A festa da galera, o caminhão de peixe Vai estar tudo acumulado, vem para o varadouro que está com estouro Aí ó, caminhão de pangaço chegando no varadouro Pescadores em festa Aí, 1500 kg de pangaço galera Aí galera, iniciando a soltura dos pangaços no varadouro O caminhão inteiro para vocês Vamos começar a soltura agora, o caminhão teve uns probleminhas Teve uns atrasos Tem pangaço de 1,2 kg, tem pangaço de 2 kg E vamos ver aqui a galera da varinha de mão Vamos, vamos para o saguá O caminhão estreou aí ó, o pangaço no varadouro O primeiro, o primeiro a pegar pangaço no varadouro Olha aí Olha aí o cauá Cuidado com o ferrão dele hein Tem ferrão É igual o catfish né Vai pescar de novo Deixa o peixe lá Vai lá pegar o outro Tem que tirar Aê cauá Aê cauá, mostra aí, mostra aí Luizão Tá saindo lá do outro lado lá já Cadê ó Já tá saindo? Olha lá do outro lado Pangaço saindo Aqui no varadouro o pangaço sai mesmo O pichote saindo correndo Olha aí Luizão Aqui não tem problema não Aê eu vou do lado aí dele aí, olha Eu vou do lado aí Show de bola Aê galera, soltura espalhada São cinco caixas, vamos soltar uma caixa e meia em cada lago Olha lá Pangaço saindo Pangaço saindo Aí galera, continuando a soltura do pangaço no varadouro Soltura espalhada nos dois lagos Feche com força, legal flash aqui Aê Opa rola Opa rola Vou mostrar pra galera Os pangaços aí no Varadouro Olha aí galera, coisa linda Olha aí, que beleza Olha aí Chique demais, esse aqui eu vou comer ele agora E vamos que vamos Só porque ele faz jeito, né? Só porque ele é bom, né? É doce É doce É doce